Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo eu irei mostrar a vocês como foi a formação do paredão de ontem. Irei mostrar também como foi a prova bate e volta, que o brother Felipe Prior se salvou do paredão. E por fim vou mostrar a vocês a enquete wall atualizada deste paredão, formado entre as sisters, Fly Slane, o Daniel e a Eve Moraes. Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. Agora sem mais enrolações vamos ao vídeo. Na noite de ontem tivemos a formação de mais um paredão no Big Brother Brasil 20. Já no início do programa, o apresentador Tiago Leifert pediu para o Anjo da Semana, a Rafa, imunizar alguém. E assim ela fez imunizando a Gabi. Depois foi a vez da líder Thelma indicar alguém ao paredão. E ela optou em indicar a Fly Slane. Após isso a casa votou e o mais votado foi o Felipe Prior, com um total de 5 votos. Tiago Leifert então avisou que o mais votado da casa tinha o poder de indicar alguém ao paredão também. E Prior resolveu indicar a Yves, que começou com seu chororô. Depois tivemos a realização da prova bate e volta, disputada apenas por Felipe, Daniel e Yves. E na última rodada, onde eles tinham que puxar uns palitos para achar o sorteado, Felipe Prior se deu bem e pulou fora do paredão. Portanto, o paredão dessa semana está definido apenas entre Fly Slane, indicada pela líder Thelma, Daniel, que foi o primeiro eliminado da prova do líder, e pela sister Yves, que foi puxada para o paredão pelo Felipe. E aí, quem você elimina deste paredão? Fly, Daniel ou Yves? Peço que comentem aí embaixo, tá bom? Bom pessoal, agora eu irei mostrar a vocês a enquete Wall que está atualizada deste paredão. Segundo a enquete, quem será o eliminado da próxima terça-feira será o brother Daniel, com cerca de 73,94% dos votos. A sister Yves vem logo atrás, com 14,30% dos votos. E a menos votada é a Fly Slane, com apenas 11% dos votos. E aí galera, quem vocês eliminam? Daniel, Yves ou Fly? Já comente aí embaixo, tá bom? Não se esqueçam de deixarem o gostei no vídeo e se inscreverem no canal. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu e fui!